Boteco do Master, volume 8 O Garanhão do Tom A pegada que é fruta Vamo e forró! DJ Master Quando sinto em dizer-te Que me podes desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer me ir Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado Minha vida Minha vida Outra vida Um amor De verdade Te asseguro Que nessa noite Voltarei Para quem amo Voltarei Sei também Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendem Se eu quis sonhar Se eu quis sonhar DJ Master Foi você que teve a ideia De querer me Ah, isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Se não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor De verdade O garanhão do morro A pegada Que é gruta Pros corações Apaixonados Boteco do Master Vol. 8 Te amo Mas não quero Nem te ouvir E nem te olhar Por isso Deus me livre Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer Demais Mas te olhando Eu fico Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo Você Coração Disparar Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Não dá pra ficar Como estamos Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando Mas te olhando Eu fico Por isso Deus me livre De encarar Você de novo Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo Você Coração Disparar Por isso Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Não dá pra ficar Como estamos DJ Master Não posso voltar Deus me livre De amar Mas eu te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu tento esquecer Mas se vejo Você Coração Disparar Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Não dá pra ficar Como estamos Não posso Voltar Deus me livre Tirei de amar Mas eu Te amo Oh meu Te amo O carinhão do Tirei de amar Oh saudade Ei A pegada Que é Por isso As vezes Sigo pensando Por que tem Que ser assim Gostar tanto De alguém Que se quer Lembra De mim Eu me venci Me vem Um negócio Esquisito A gente não vê Beleza Nesse mundo Tão bonito Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá Só a estrada Do amor Que não faz Você voltar Cada Vinte e quatro horas Nasce solo E nasce lua Sou meu dia Que é diferente Nasce só Saudade Sua Paixão Enquanto Tem fogo Queima Doce Feito Mel O moço Vai desenhando Dois Corações Pelo Céu Nossa Paixão Foi assim Sentimento Que queimou Até se acabar Em cinzas Apagando O nosso amor DJ Master Toda estrada Que eu conheço Vai pra lá E vem pra cá Só a estrada Do amor Que não faz Você voltar Cada Vinte e quatro horas Nasce solo E nasce lua Só o meu dia É diferente Nasce só Saudade Sua O amor de primavera Não termina Não termina Não termina No verão No outono Ele florece No inverno No inverno É só paixão Eu pensei Que fosse fácil Esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Mas quando vem a saudade E dói demais A minha dor Coração que sai vencido Coração que sai vencido Coração É a razão Que a razão Que sempre vence DJ Master Nunca teve coração O amor O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta Traz de volta A alegria Onde existe solidão Traz de volta A alegria Onde existe solidão Te vai Oh 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 ohedem Oh 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 . . . . Oh 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 Boteco do Master, volume 8